Então, alunos, dica de número 13. Vamos lá. Gostaríamos de começar contando um exemplo, uma pequena experiência que nós tivemos no início do nosso casamento, para ilustrar para você como não agir quando uma situação está errada dentro do seu relacionamento. Porque muitas vezes as pessoas querem consertar ou lidar com o erro do parceiro, fazendo outro erro, cometendo outro erro. E aí só piora a situação. Por exemplo, no início do nosso casamento, quando a Cristiane fazia alguma coisa que me irritava, quando ela cobrava, por exemplo, de mim que ela queria sair e ela insistia que eu tinha que levá-la para passear, quando eu, na verdade, cansado de trabalhar, queria descansar, não queria sair. Então, muitas vezes, só para mostrar para ela que eu ficava com raiva do que ela fazia, às vezes eu falava para ela, ah, tá bom, você quer sair? Então tá bom. Você quer o quê? Você quer ir para o cinema? Tá. Então, qual filme você quer ver? Ah, então tá. Entra no carro. Eu ia, eu dirigi igual um maluco na rua, chegava lá no cinema, eu agia igual um cavalo, igual um bruto, junto dela. Só para mostrar para ela que eu estava com raiva dela. Quer dizer, ela cometia um erro de me irritar, de me espesenhar, de insistir. De impor. Impor a vontade dela sobre mim. Quer dizer, só um detalhe, né? O que eu estava pedindo não estava errado. Não, mas a maneira... Eu tinha o direito de ter aquele tempo com ele. Só que a maneira que eu demandava esse direito era errado. Então isso me irritava. E eu, para lidar com a situação, cometi outro erro. Eu lidava com a situação cometendo outro erro. Então eu era bruto, eu agia com raiva. E muitas vezes eu ficava, depois de tudo ter acontecido, eu ficava calado com ela. Eu dava a ela o que a gente chama de tratamento do silêncio. Eu ficava mudo com ela, dava um gelo nela. Com todo mundo eu era normal, mas dentro de casa, com ela, ou dentro do quarto, quando a gente morava com outras pessoas, eu dava um gelo nela. E ficava um, dois, três dias, uma ou mais, nessa situação. Quer dizer, eu lidava com um erro cometendo outro erro. Isso é muito comum entre os casais. É, muito comum. Você querer resolver, não resolver, você querer punir a outra pessoa que errou. Só que você pune a pessoa errando também. Quer dizer, uma coisa que é muito comum que acontece é o seguinte, você não se sente bem. Porque você está errando. Quando você faz uma coisa errada por causa que a outra fez uma coisa errada, você também está sofrendo. Você perdeu a oportunidade de ficar sendo a pessoa que acertou. Que perdeu a oportunidade de deixar a outra pessoa ser a única errada naquela história. É o que eu sentia. Quando eu tratava a Cristiane mal, eu tratava mal porque eu queria que ela sentisse que eu estava com raiva, tipo, para puni-la, para dar uma lição, dava gelo nela. E pensava comigo, ela tem que sentir que eu estou com raiva dela, ela tem que aprender que eu não gosto disso. Então, eu estava tentando, entre aspas, ensinar uma lição para ela, mas tratando ela mal, cometendo um grave erro. Então, nem eu me sentia bem. Ela não me sentia bem e nem eu me sentia bem fazendo isso, porque eu sabia que aquilo não era legal. Então, como ela falou, eu perdi a oportunidade de ser o certo e deixá-la ser a única errada. E deixar o holofote sobre ela, sobre os erros dela. Mas, com a minha atitude, eu acabava trazendo o holofote para mim, o meu erro. Porque eu não via o meu erro de estar impondo, né? Porque eu ficava olhando para o erro dele. E ele não via o erro dele de me dar esse silêncio o tempo todo, porque ele ficava olhando o meu erro. Aí fica aquela bola. Eu justificava a minha atitude. Eu me achava justificado. Eu achava, não, eu estou fazendo isso por boa razão. Só que não resolve o problema. Quando você faz uma coisa errada, por causa que a outra fez uma coisa errada, você não está resolvendo o problema. Você está criando outro problema. Você está fazendo a situação pior. Escalando. Quer dizer, não é inteligente. Não é uma coisa inteligente você fazer a coisa errada. Como muitas mulheres, às vezes, falam comigo, né? Que tem vontade de trair o marido, porque o marido traiu. O marido traiu. Então, ela pensa assim, eu tenho até vontade de trair ele também. Para mostrar para ele, para ele sentir o que eu senti. Só que aí, ela não vai sentir bem com ela mesma. Não só ele vai sentir mal, vai sofrer por isso, mas ela vai sofrer também. Quer dizer, você, quando você não faz a coisa certa, você sofre. Então, nós estamos falando aqui, veja bem, eu dei o exemplo do que eu fazia com a Cristiane, mas você, no seu caso, pode ser outra coisa, como a Cristiane falou. Você, talvez, por causa de uma traição ou de um ciúme que o seu marido ou a sua esposa causou a você por entreter ou flertar com outra pessoa, você acha, então, que tem que lidar com isso e ir lá e flertando com alguém também. Quer dizer, isso é tentar lidar com o erro cometendo outro erro. Você pode estar dizendo assim, ah, o meu marido não me dá dinheiro ou ele não faz nada para me agradar. Então, também vou pegar o meu dinheiro, vou trabalhar, vou ganhar o meu dinheiro e vou fazer o que eu quero. Eu vou mostrar para ele que eu não preciso dele. Eu lembrei agora de um casal que veio falar conosco e a reclamação dos dois era a mesma, a atenção. Ele não dava atenção para ela, ela não dava atenção para ele. Aí, a gente, mas é claro, os exemplos são vários, né? E a pessoa não fala logo de princípio, ah, o problema é que ela não me dá atenção. A pessoa começa a ver um monte de coisa que a pessoa não faz. mas a raiz dos dois, o raiz do problema dos dois era a atenção. Aquela atitude assim, bom, ele não me dá atenção e eu não vou dar atenção para ele. É. Quer dizer... Ele não faz nada por mim, também não vou fazer nada por ele. Não vou fazer nada. Então, vocês ficam, vocês não resolvem o problema. Vocês sofrem. Não é só ele que está sofrendo. Você está sofrendo. Então, a coisa, a melhor maneira de resolver qualquer coisa, qualquer problema no mundo, mesmo que não seja relacionamento, é fazer a coisa certa. É fazer o que é certo. Porque você vai ser justificado pelo que você faz. Mesmo que não seja inicialmente. Mas você tem que fazer o que é certo e fazer o que é certo consistentemente. A Bíblia tem uma palavra que fala assim, não canseis de fazer o que é bom. Não canseis de fazer o que é bom. E tem gente que cansa no relacionamento. Gente que cansa, eu cansei de fazer o que é certo. Eu cansei de dar. Eu cansei de fazer isso. Mas você está fazendo isso para quem? Pelo seu marido? Ou porque é o certo? Você tem que fazer o que é o certo porque é certo. E não porque você vai fazer temporariamente. O certo a gente faz a vida inteira. Sabe? Pode até haver um momento que em casos, em certos casos, pode haver um momento que você vai decidir assim, olha, essa pessoa realmente não está valorizando o que eu faço. Então, você vai ter que tirar o seu time de campo, tomar uma decisão drástica. Mas não vai deixar de fazer a coisa certa. Não vai deixar de fazer a coisa certa. Mas antes de tomar essa decisão, você tem que procurar ser a pessoa certa de forma que o outro, a outra pessoa, seja a única errada. tá? Então, a alternativa, o que nós estamos falando para você fazer, ao invés do que você tem feito, é fazer o que é certo, independente do que a outra pessoa faz. Faça o que é certo. Eu comecei a tratar a Cristiane bem, não só porque ela era certa, com respeito a ela, mas também porque era certo para mim fazer, em qualquer situação, com qualquer pessoa. não é certo eu guardar mago, eu guardar raiva, acumular raiva dentro de mim por vários dias. Isso não me fazia bem. Então, eu comecei a processar isso dentro de mim de outra maneira. E lidar com o problema de outra maneira. Se eu tenho problema com ela hoje, eu falo com ela na hora e nós não vamos dormir com o problema. Eu não vou carregar o problema para o dia seguinte. Então, eu faço isso porque é o que é certo por mim primeiro e também por ela. Tá bom? Então lembre-se, não se conserta um erro fazendo outro erro. Faça o que é certo e não canse de fazer o que é certo. Tá bom? E faça isso por você, porque senão você também vai sofrer. Tá? Essa é a nossa dica. E lembramos a você que muito mais do que você tem aprendido nesses vídeos, você pode aprender no nosso livro Casamento Blindado. Você já pode achar esse livro nas principais livrarias ou adquiri-lo pelo site casamentoblindado.com Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe.